E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. O fim de semana chegou e novamente um fim de semana com muita chuva pela frente. Não, não é aquilo tudo que infelizmente causou toda aquela tragédia no litoral norte. Mas ainda vai chover bastante em vários lugares. O que não há é aquela baixa pressão atmosférica que provocou a chuva orográfica. Por causa do relevo da Serra do Mar, subiu tudo e veio lá da atmosfera onde chegou a níveis mais altos congelantes. E aí veio tudo aquilo desabando, uma coisa terrível. Não tem condição para isso. Mas tem para chuva forte. Como o solo está encharcado, qualquer sinal de perigo, 199 Defesa Civil. E oxalá não haja mais problemas do que já aconteceu em todo o litoral. Tempo instável no fim de semana? Tem períodos de sol? Tem. Tem calor? Tem. Acima dos 30 graus. Tem aproveitamento? Em alguns momentos, sim. Mas às tardes, todas elas com risco de chuva temporais. E vocês já viram, né? Agora está voltando aquela coisa. Chove num lugar, não chove no outro. Mas quando chove, chove para valer, como aconteceu em São Paulo. Grande abraço a todos. Aumenta o tempo. Aumenta o tempo.